No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a como afetaciar seu Puff Basicamente tem um catálogo aqui no Pet Shop Que você precisa comprar as coisas É nesse catálogo aqui, com a amarela Catálogo dos Puff Tem comida e tem índices Eu posso comprar esse fone, esquenta a orelha Que é muito legal Esse laço, pra minha Puff, né? Meu Puff macho, que no caso os machos usam lacinho, tá? Arrasam Aí as meninas usam uma coisa mais máscula Tipo esse sombrero aqui Oh, tem muita coisa, gente! Todos os Puff pode usar, entendeu? Eu vou fazer esse teste, porque aqui só tá o Puff branco Mas todos os Puff pode usar Ó essa daqui pra meninos, rosinha Eu vou pegar os mais legais aqui Eu não vou gastar tudo Ah, quer saber? Eu vou comprar tudo, sabe? Vamos comprar logo tudo Essa hélice também é mais bonita Essa tiara horrorosa, não gostei Muito simples Gosto de coisas assim, chamando a atenção de todo mundo, entendeu? Ó essa coroa de reizinho pro meu Puff Chapéu de Safira? Safari Safira What the fuck? Esse chapéu de cowboy Ai, que aventureiro Olha esse cabelo Destemido Olha esse topete, gente Da pedra Caraca, tem segredo, viu? Eu já fiz segredo desse catálogo Vou deixar pra vocês Vou fazer de novo Ó, tem muita coisa Caraca, tem até panela Um menino maluquinho Tem puff mestre cuca Dá pra você vestir com avental de ciaolo E tem índices que são específicos pra cada Puff Então aqui tem, ó, o símbolo Bola Puff azul Canhão Puff vermelho Cadeira e câmera de diretor do Puff amarelo Puff amarelo Boné com élice do Puff verde Puff verde Globo espelhado do Puff roxo Treino real do Puff multicore Nunca tinha visto esse E é bem baratinho, né, gente? Só 200 moedas Tem garrafa de água E tem pra... Eu já comprei? Comprar E tem casinha também E você pode escolher a cor Que lindo, velho Ah, mano, amei Também tem nossas camas pro Puff Tem um e-grupo Puff também Cadeira de Puff Ah, eu vou comprar Arranhador grande Eu amei muito essa cadeira, velho E eu já fiz o selo De ter 16 Puff no e-grupo E aqui tá meus Puff Eu tenho mais de 16, né, gente? E eu vou testar aqui Deixa eu ver Um Puff dourado Vamos lá Eu também já ensinei Como ter um Puff dourado No Clubinho Brasil Só vocês assistirem O vídeo tá aí Vamos pentear, né? Vou mandar uma comida Pra Jabiraca Porque senão eu nem sabia Que o nome era Jabiraca Beleza Isso Aqui em brinquedos Cadê os brinquedos? Ah, britadeira Vala meu pai Ok, né, gente? Ih, não dá pra clicar nele mais Bugou Bugou Acho que eu vou ter que sair Entra do igro Desbugou, gente Vamos lá de novo Quero ver você usando Esse daqui Caraca Legal É isso, gente O que eles fazem Eles brincam Mas toda hora Você tem que clicar aqui Deveria adicionar Uma opção Mais fácil Pra ir pra brincar, né? Toda hora você abre Isso É muito chato Aqui dá pra dar banho Entendeu? Onde ele toma banho Nem água O bicho é lindo mesmo, hein? É na pepita de ouro Estraçaiado Aqui faz ele dormir Não vou fazer ele dormir E aqui tem a coroa Tem um bocado de coisa, velho Que ele pode usar Ai, que fofo, velho E assim você faz isso Com seu puff, né? Eu vou adicionar em todo mundo, gente Vamos lá Puff roxo A bicha é dançarina mesmo, hein? Eu sou toda torta Mas dançou Calma, minha filha Ela faz bolinha Lá frente, corno Ai, vai ser muito irado Um roxo com verde Ela não gostou, né? O que é picuqui? Fala, meu pai Deixa eu ver um lacinho Se ela gosta O laço ela gostou Vai ser macho Isso mesmo, minha filha Vamos fazer o com verde agora Alguns Inter Eles não gostam, né? Eles gostam mais de outros Esse daqui gosta da Alice Puff voador Deixa eu ver Esse daqui ele gosta, né? Esse daqui A Alice, tu gosta, né? Safada Vai ser essa daqui Pinguim louca Oxi Isso Linda Linde Puff preto É a tábua da Nina Fogo na xereca Você gosta desse fone, né? Você gosta desse fone, né? Gosta de escutar uma Ariana grande, né? Safada Pois vai ser um lacinho A combinar Lindy Perfeita Nunca errou Vou gravar um filme, hein? Adulter Com os fufes Ai, adoro Deixa eu ver Ele gosta desse povo? Ele fica feliz com esse Ah, já sei o que ele gosta Ah, já sei o que ele gosta Ah, também não gosta de nada Filho do Aégua Ah, ele gosta de ser mestre de cuca Pois não vai ser Vai ficar horrível com esse povo na cabeça Arrasei, né? Noni, 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 noni Ah, vai pular corda A bicha quica demais, hein? Cê é louco Arrasou Ah, essa daqui gosta de pular, gente Hum, entendi Ah, flexível Provavelmente ela gostava do laço Mas eu já usei Vai ser esse cabelo aqui, noni Cê é macho Rapaz Parece ser o Sasuke Esses nomes É os nomes dos meus inscritos Que eu homenagiei, gente Agora que eu entendi Ah, ele gosta de pilotar um avião Tentou, né? Ah, cientista Acho que ele gosta de ser... não Deus já deve ter usado já Vai ficar com a hélice do puff verde Ah, ele gosta também? Cê gosta, então vai ficar com a coroa Arrasou Nosso puff é azul Gato Shex Acho que o Gato Shex não é mais inscrito Mas eu vou deixar mesmo assim Ele só gosta de brincar com a bola? Acho que eu não comprei todos os intros, né, gente? Cada um vem com dois intros, né? Ah, ele bate um bolão Ele bate na bola Hum... gostei Ele só tem esse inter, né? Fazer o quê? Provavelmente ele gosta desse fone azul Não? Gostou de quê, meu filho? Esse daqui ele sorri Ah, quem não gosta de dormir, né? Ah, esse igual ele gosta desse Tchum Calado Vai usar a musiquinha da... Ah, ele gosta também? Ele gosta E esse aqui? Cê gosta? Não gosta Então vai usar esse Puff Branco Copo de Água Ó o nome do inscrito, ó Gelinho Ah, que fofo Ah, ele assopra Faz nevar Faz uma nuvem Macumbeiro Esse aqui Ah, ele patina Ai, ele faz patinação, velho Vão parecer uma pomba gira O que cê gosta de vestir? Hum... Todo mundo gosta desse, né? Na moral Chapalho de Soneca E esse? Cê gosta também, né? E esse? Vai ser o Mestre Cuca Agora O Puff Vermelho Agora Vamos lá Ah, eu já conheço esse Ah, ele tem dois Então tá faltando um Do Puff azul Ah, ele gosta de derrubar as coisas Ué, as coisas dos meus Puff Tão desaparecendo Na cabeça, gente Tô entendendo Ali, agora apareceu O nosso The Ogre Agora vai virar uma bola de canhão, ó Ué, gente Tem dois copos de água aqui Eu não tô entendendo mais nada Vala, meu pai Bugou o bagulho Ai, gente Eu já tô perdido aqui Num Puff vermelho Diogo Tem tanto Diogo aqui já Já tá bugado Hum... Tem muito Inter, gente Dá pra um bocado de Puff Vai ficar com a hélice Ah, ele gosta Misericórdia Vai assustar outro Vai Você gostou desse? Você gosta desse? Ele gosta de tudo Não, peraí Você gosta desse? Ah, eles gostam de tudo, gente Agora que eu percebi Eu não tava dando tempo Pra ele reagir Pronto Gosta desse? Ah, ele só fica feliz nesse Deixa eu ver Ele só fica feliz nesse Então vai ser nesse Vou ver o que tá faltando Do Puff Eu já volto Parece que o jogo Não é o jogo que tá bugado É eu que coloquei duas vezes Duas vezes o nome do inscrito, gente Enquanto eu tô levando pro quintal Ele não tá sumindo Meu Deus, Derek O que que eu fiz? Ó aqui, ó Deixa eu ver Ó lá Maldi Vou levar pro quintal Aí tem outro aqui Escrito Maldi O que que eu fiz, gente? Eu fiz uma bagunça Eu não encontrei o objeto Do Puff azul Tem dois cachorros Levar um quintal Os Puff selvagens, né? Como são dito Aqueles Puff que não é normais Tipo, eles só podem ser levados Pro hotel Aquilo é um seres É da raça Puff Mas é uma espécie diferente, entendeu? Acho que nem dá pra um gato também Deixa eu ver com o Olaf Esse aqui é o Olaf? Cadê o Olaf? O Olaf também Então não dá Vou levar eles Gente, meus Puff se multiplicaram Tá? Por causa de Puff com o mesmo nome Eu não fiz isso Eu sou totalmente Nossa, eu não sou louco, gente Pelo amor de Deus O que que eu fiz? Ó aqui, tem vários noni-noni Meu Deus O que que eu fiz, velho? Cadê meu Puff multicor, gente? Eu não tenho Puff multicor Um tanto de Puff Não tenho Puff multicor Vamos lá pros últimos Falta o Puff laranja Colocar no nosso winter Eles gostam de tudo, parece Entendeu? Quer ver? Eles pulam em tudo Pula Pula corno Dentão da Mônica aí Toma isso aí Ó o Diogo Ai, muita coisa em cabeça É, deixa eu ver Alice, tu gosta? Eu comprei dois chapéus elétricos Meu Deus Gosta também Ele ama Quer dizer, ele ama Ele não gosta Esse aqui Chapéu de aviador É, pulo em tudo, né? Já deu pra ver Que o Puff Tá nem aí Vai, usa esse Já que vocês gostam de tudo E ao total Parece, vamos ver Um, dois, três Quatro Não, um, dois Calma aí Não se mexe não Do Aego Tá, tem dois Puff Vermelho Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Nove Dez É, dez Puff Mesmo, né, gente? No caso Faltou um Multicor Deixa eu ver se ele não tá No quintal Pra ir pro quintal É só só vir aqui Nessa porta E uma coisa Só dá pra cuidar Dos seus Puff No seu Igru, tá? Então não tem como Cuidar aqui no quintal Eu não tô entendendo Tá faltando algum Puff Tem muito Puff, gente E por último Agora eu vou Arrumar meu Igru Para os meus Puff Vem daqui Nunca carrega, né? Na moral Deixa eu ver se tem Algum Igru maior Esse Igru aqui Que eu já tenho comprado Eu gosto dele Porque ele é grande Mas a cor dele, gente Meu Deus Vamos ver o que dá pra fazer, né? Tá num campo de futebol Deixa eu ver se esse daqui Fica bom Eu gostei A floresta Nossa, muito branco Muito branco Esse aqui tá melhor Vamos ver com mais Cucubi no chão Pode ser esse Pra dar uma melhorada Agora a parede Não tem como a gente fazer nada, né? Vamos ver Esse rinto aqui Eu tenho a caixa da dimensão Vou colocar Agora eu queria ver as coisas Puff Que eu comprei Aqui, ó A cadeira O arranhador O Igru Ah, pequena Muito pequena Um berço Esse daqui Que foi um segredo Do catálogo O pote de água O pote de comida Esse daqui é o de água Dá pra mexer Dá pra colocar assim Pra ver se meter no bocão Aí Gostadão de eu não fazer cocô, né, gente? E assim ficou o meu Igru Meus 10 puffs, né? Cada um de cada cor Que eu me lembro Eu já tinha pegado O puff multicor, gente E agora eu posso sair Eu vou levar um que tá aqui No quintal, entendeu? Pegar o monguel Que é o único que não tá com o nome repetido Os outros tá tudo com o nome repetido Gente, ó Eles brincando Eu não sabia que tinha animação, velho Eles iniciam a animação AC1, né? AC2 Tipo, modo antigo Eles ficam com a cara antiga Expressão antiga Ó lá Puff verde Estão com expressões antigas Ai, que lindo Ai, ficou lindo Fica assim, filho Papai ama muito Ó lá Eles brincando, velho Eu vou comprar mais coisa Volta aqui, monguel Você que vai caçar moeda pra mim Eu vou comprar essa casa cinza aqui Que ela é cinza, né? E deveria ter o Puff cinza No Cupim Brasil Diz outras cores Não tem Não tem cinza aqui pra escolher É um segredo E pra mim só tem essas coisas Deveria ter mais Eu amei, velho Ó o Puff O Puff Multicor Brinca assim na cadeira dele, ó Não sei Tem pouco segredo nesse catálogo Aqui que tem um arranho O condomínio Bagulho travou De tanto eu usar Destravou agora Só porque eu falei Ó lá A rosa doitadinha, velho Ó o vermelho Eu tô bem dormindo Mas não é muito pouco Bebe aguinha, vai Uma aguinha Bebe aguinha, vai Ih, esse daqui Ele não gostou Primeira vez Que eu vejo Ó esse Ó o amarelo Té exigente Ele é muito exigente, gente Vá lá, meu pai Os outros gostam de tudo Ah, esse daqui Ele gosta Fica com esse aqui Tafarel Será que usando Usando o que eles gostam Eles dão mais moeda Ah, tem como soltar, né Seu Puff Aqui, gente Tem como dar Eu vou ter que dar, gente Porque tem um bocado de Puff Eu não tô aguentando Mais tanto Puff Caça o tesouro dos Puff Puff saudável Pode encontrar mais moeda Tá vendo Pude procurar tesouro Enquanto você descansa Tente em vários lugares O próximo Deixa eu ver Aqui é o certificado De adoção E aqui eu posso dar ele, né Acho que eu vou fazer assim Pra um dos meus Puff multiplicado Do deletar eles Então É assim que se deleta Um Puff Deixe ele pra natureza Só você clicar aqui Em seu Puff Vai ter um certificado E como encontrar mais tesouro Cuidando dele Tudo certo Com a barra cheia Ele vai tá mais feliz Vai encontrar mais moeda E aqui no X Você liberta ele Pra natureza Lembrei que eu adotei O Puff multicore Na minha conta secundária Gente Então eu tô aqui Com o Puff agora Com o Puff multicore E vamos comprar as coisas Pra eles, né Porque nessa conta aqui Eu não tenho ainda As coisas dele No caso Esse trono real Do Puff aqui As outras coisas Ele pode usar, né Esses daqui Mas Inclusive parece que eu tenho Dois Puff multicore A lista ali é um vermelho Eu sou miope Eu lembrei, gente Na verdade eu não lembrei não O próprio YouTube Recomendou o meu vídeo Falei, ué Foi em outra conta Ele não gosta, gente Vamos ver o que ele faz Ele tem dois Puff E na minha conta principal Não tem Beleza Ok, gente Bugou Que lindo Valeu a pena É muito bonito ele, né Todo muito de cor Arco-íris LGBT Ele gosta E a nova faz o que? Vamos ver Sai da frente, meu povo Ah, é muito rei, né Ainda dá uma piscadinha Ai, safado Vai ficar pro chapóu De bobo da costa Mesmo que eu não goste Ui Amei Combinou muito Ele vai ser o meu Puff Que eu vou andar com ele, né Tomei ele bugado Cadê, gente? Sumiu de novo Parece que eu já fiz O selo de 16 Puff Nessa conta também, hein Aqui, o menino Camuflado Agora tchau Tesouro dos Puff Fim